Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Todo vale será elevado, todo monte será planar Um caminho reto ao Senhor A glória do Senhor será revelada, todos juntos verão O soberano vem com poder, com seu braço forte governa Sua recompensa está com Ele Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor